Boa tarde, o meu nome é Carlos Carvalho, eu sou gestor de clientes na Dime Paropa em Portugal. Sou vendedor há cerca de 25 anos e só sei que nada sei sobre vendas. Quis evoluir, costumo ler livros de vendas e pesquisei no YouTube também vídeos sobre vendas, novas técnicas de vendas e achei o professor André Ortiz. Já vi muitas dezenas de horas de vídeos do professor, são excelentes, são experiências muito boas que ele tem para partilhar connosco. Ele ensina-nos a teoria que validou na prática para que nós também possamos fazer exatamente o mesmo. Frequentei ainda agora um curso que deu de duas horas sobre como vender na Black Friday. Foi um curso muito proveitoso, as experiências são muito boas, os ensinamentos são muito bons. Aproveitem, façam formação, o professor André Ortiz é um excelente formador, é um excelente comunicador e se vender uma ciência nós temos que estudar como deve ser. Aproveitem as experiências do professor André Ortiz, bora brilhar!